Nessa modalidade eu sou um campeão Rap é xadrez, eu sou o rei, tu és um peão Não, não é um dilema que temos em mão Tu achas que me baixas, posso provar-te que não Porque eu não faço música da treta Eu faço música que afeta Com tantos versos que até me sinto um poeta As minhas rimas pesam mais que três planetas Porque eu sou a porra de um troblo dita com a caneta Magalas, querem ver-me pelas costas Porque todos eles estão na merda que nem moscas Querem ver a minha vida na montra ou seja exposta Porque o meu rap é tipo dinheiro, toda gente gosta Otário, e o teu plano já deu torto O que aconselha é te vir contra mim e quero ver-te morto E eu enforco e corto os corpos desses porcos E exporto o protospor...